The Legend of Zelda Twilight Princess é sem dúvida o jogo com a temática mais adulta e obscura da franquia sendo em certos momentos até sério demais, principalmente em seu início arrastado o jogo foi planejado assim em resposta ao jogo anterior, Wind Waker que tinha um visual mais infantilizado e não vendeu bem no ocidente e vamos saber de toda essa história com detalhes hoje apesar de The Legend of Zelda Wind Waker não ter vendido bem no ocidente estava tendo uma boa recepção aqui no Japão e já se planejava até uma sequência direta do game e isso foi dito pelo próprio diretor dos jogos da série essas palavras pegaram muito mal e foi isso que mudou todos os rumos da nossa história de hoje há muito tempo se esperava um jogo da franquia The Legend of Zelda mais realista isso em todos os sentidos, tanto em gráficos como nos temas e no enredo mas será que foi bem recebido mesmo? tudo isso e muito mais saberemos no vídeo de hoje sobre como foi toda a história de bastidores da produção do The Legend of Zelda mais realista da franquia Twilight Princess e vai ser agora então bora! um The Legend of Zelda mais realista quando o clássico The Legend of Zelda Twilight Princess foi anunciado na E3 de 2004 o jogo já chamou muita atenção não só por ser completamente diferente de seu contemporâneo The Wind Waker que trazia um visual todo cartunizado mas sim pelos seus gráficos mais realistas em 2006 Twilight Princess foi lançado no Gamecube e no Nintendo Wii e uma versão remaster em 2016 para o queridíssimo Nintendo Wii U e gerou um êxtase na grande maioria dos fãs da franquia Twilight Princess é sem dúvida um dos destaques da série Zelda que além de trazer uma ambientação bem mais madura com um Link adulto logo de cara o game também trouxe até aquele momento a maior Hyrule da franquia possuindo uma grande quantidade de elementos para se explorar uma proposta obscura o enredo é sombrio e bem direto apresenta um Link que tem uma rotina tranquila em sua vila quando algumas criaturas aparecem na floresta vizinha e colocam as crianças do lugar em uma situação de perigo o herói consegue salvá-las porém outros monstros aparecem e inserem Hyrule no chamado Mundo do Crepúsculo daí vem o significado do nome do jogo Princesa do Crepúsculo essa é uma dimensão paralela onde tudo é escuro e sem vida após esse fenômeno Link é transformado em lobo e tem que achar um jeito de acabar com o tal Mundo do Crepúsculo além é claro de tentar voltar à sua forma normal a história é cheia de surpresas porém no final já sabemos muito bem quem está ocasionando tudo isso o grande antagonista da série Ganondorf que nós amamos odiar, não é mesmo? o enredo faz a gente querer saber o que vai acontecer a seguir principalmente porque nos apegamos aos personagens apresentados todos carismáticos e com backgrounds bem curiosos além de toda a trama central existem várias side missions para se fazer e segredos para se descobrir por incrível que pareça apesar da história curiosa e de trazer um link mais realista o que se destaca em Twilight Princess são os enigmas e puzzles espalhados por toda a campanha algumas vezes pelos itens disponíveis para resolver as missões principais outras pelas missões em si tidas até hoje como algumas das melhores já feitas na franquia como as Goron Mines a segunda missão do game que consegue ser divertida e ao mesmo tempo desafiadora e daqui a pouco eu falo mais delas aqui mas afinal isso é como tudo começou em 2003 a Nintendo anunciou que estava desenvolvendo um novo jogo da franquia The Legend of Zelda e sairia para o Gamecube sendo feito pela mesma equipe de Wind Waker e meio que sem querer em uma entrevista o diretor Eiji Aonuma revelou que o game estava em desenvolvimento e seria uma sequência com o título temporário de Wind Waker 2 assim como os gráficos teriam a mesma ideia estética do game anterior porém a Nintendo da América havia divulgado as vendas norte-americanas de Wind Waker e vou te falar foram bem baixas bem baixas para um Zelda evidentemente e o motivo seria o estilo gráfico que parecia infantil demais dando a impressão de que o game havia sido projetado apenas para o público mais jovem preocupado que o novo jogo tivesse o mesmo problema Eiji Aonuma disse a Shigeru Miyamoto que ele queria criar algo mais realista e então atrair o mercado de jogadores ocidentais sobretudo os norte-americanos Miyamoto concordou e propôs não apenas mudar a apresentação do game mas sugeriu que a jogabilidade também seria diferente e mais madura e a equipe deveria focar nisso o criador de Mario aconselhou a Aonuma a trazer novas mecânicas de jogabilidade que não eram possíveis de serem implantadas na época em Ocarina of Time como por exemplo o combate a cavalo em tempo real por sinal usaram exatamente um cavalo real para simular a movimentação do animal a ideia veio de um sonho de novo hein assim como Link se transforma em um coelho no mundo sombrio de The Legend of Zelda a Link to the Past de Super Nintendo a equipe teve a ideia de fazer o protagonista se transformar em um lobo no mundo do crepúsculo a ideia do lobo veio diretamente do próprio Aonuma que sonhou que era um lobo trancado em uma jaula e após acordar demorou um tempo para lembrar que estava em casa e não preso numa jaula parece que é algo comum os sonhos influenciarem os jogos da franquia The Legend of Zelda pois um sonho também influenciou o Majora's Mask como eu já falei em um vídeo aqui no canal vou deixar nos cards caso você queira saber com mais detalhes o enredo também foi criado por Aonuma que mudou várias vezes alguns acontecimentos por exemplo anteriormente Link se tornaria um lobo logo no início do game para se diferenciar da fórmula usada em Ocarina of Time no entanto isso foi alterado para que os novos jogadores pudessem se acostumar com a jogabilidade tradicional de um The Legend of Zelda a premissa na história sobre as crianças da vila de Ordon serem sequestradas foi um dos maiores exemplos do quão sombria foi essa história de Twilight Princess o mundo do crepúsculo foi inspirado em outros jogos da franquia mas com uma jogabilidade bem peculiar os desenvolvedores pensaram em como seria o resultado de pegar uma missão de um The Legend of Zelda tradicional e colocá-la dentro de um outro mundo aberto isso resultou simplesmente na criação da caça às lágrimas de luz em que o jogador participa quando entra no mundo do crepúsculo a atmosfera e ambientação mais dark que domina o reino de Hyrule teve a intenção original de fazer os jogadores se sentirem realmente desconfortáveis e com medo mas que ao mesmo tempo gerasse curiosidade para explorar aquele mundo intrigante O Minimalismo Maximizado O mundo de Twilight Princess é realmente muito bonito principalmente quando estamos explorando em sua versão de pura luz nele vemos incríveis campos verdes e imensos paisagens ensolaradas que refletem a vegetação o melhor efeito de iluminação que tínhamos na época e claro para variar uma direção de arte de encher os olhos algo muito à frente de qualquer jogo da franquia até então no entanto o contraste brutal com o mundo do crepúsculo fez tudo o que eu falei se potencializar é como se tudo ficasse cheio de vida fazendo nossos olhos brilharem ainda assim essa versão sombria consegue entregar uma atmosfera interessante justamente pela Nintendo saber mesclar os elementos e criar um ar soturno e de mistério a toda aventura passada nesses momentos quando vemos o jogo em sua versão remasterizada notamos e comparamos o mundo da luz com os ambientes do crepúsculo podemos perceber a definição dos personagens nesses momentos além de observar alguns detalhes nas paredes e no chão contudo o mundo da luz exibe um charme especial em alta definição com destaque para os efeitos da água refletindo o sol e nós sabemos né o quanto é difícil fazer uma água convincente em um game em belos efeitos de iluminação nessa versão HD todas as flores as árvores ou mesmo os itens e personagens do cenário são mostrados com uma imagem limpa e com cores bem vivas novas texturas foram adicionadas dando para ver finalmente as rochas e o solo sem parecer uma imagem borrada e quando entramos nas missões é que vemos todo o cuidado que a equipe teve ao retratar escavações antigas nesses lugares ou seja essa é a melhor versão de Twilight Princess as missões fantásticas o jogo tem ao todo nove missões funcionando em dois mundos Hyrule e o reino Twilight onde cada uma delas traz conceitos muito interessantes a serem explorados a primeira é o templo da floresta localizado logo atrás de uma grande árvore nas profundezas da floresta de Faron sendo o lar de uma tropa de macacos dentro dela habitam também demônios que foram atraídos pelo poder da Sombra Derretida Link deve acessar as regiões mais remotas do local derrotar Babalante e recuperar o poder da Sombra Derretida a segunda é a que eu já citei as Minas de Goron lugar que pode ser encontrado na Montanha da Morte é sagrado para a tribo Goron mas por causa da Sombra Derretida que ocupou o espaço o santuário acabou corrompendo o patriarca da tribo conhecido como Goron Kong que foi preso pelos Gorons essas minas são habitadas agora por monstros dragões Dodongo e lagartas de fogo depois temos o santuário do lago que está aninhado no fundo do lago Hylia o santuário é o templo sagrado do Zora então querendo a última sombra derretida Link deve encontrar a garra e lutar contra criaturas subaquáticas enfrentando o demônio da água Octopus no final a quarta é Andame do deserto uma prisão localizada nos cantos mais distantes de Hyrule e que já foi usada como campo de execução para os piores criminosos de lá nesse local você encara esqueletos vivos e estalfos com a ajuda do aerodisc Link é capaz de acessar passagens ocultas e chegar à câmara central onde está localizado o espelho do crepúsculo no entanto para ter acesso ao artefato ele deve vencer um fóssil chamado Star Lord já as ruínas do Pico Nevado trazem Yetu e Yata duas criaturas que habitam a mansão congelada de Snowpeak ambos tem um fragmento do espelho do crepúsculo em sua casa porém Yeta não consegue se lembrar onde está nessa missão Link deve enfrentar Frisards e Tilfos usando uma bola com uma corrente o poder do espelho que Yeta possuiu mais à frente vemos o templo do tempo pois é a antiga localização da Master Sword que também contém um fragmento do espelho no lugar que é habitado por larvas e aranhas de goma Link deve encontrar o antigo cetro do domínio para aprender os segredos que guardam dentro da masmorra enfrentamos a aranha arma goma para conseguimos pegar o objeto acessamos também Celestia cidade paralela construída pelo Zoka essa dungeon é guardada por Lizalfos e Aeralfos então quando Link chega por lá o dragão Argorok saqueia a cidade bem ao estilo do Smoke de Hobbit e cabe a nós recuperar o último fragmento do espelho a última missão do jogo é o palácio do crepúsculo a fortaleza de Zend o rei das sombras quando Link resgata os espíritos guardiões do crepúsculo o poder da Master Sword pode ser aumentado assim Link é capaz de destruir Zend e salvar a raça Twilly a última claro é o castelo de Hyrule o palácio da família real de Hyrule guardada pelo grande vilão do jogo e também da franquia Ganondorf a luta final vou te falar é difícil e épica como deve ser trilha sonora feita por lendas tudo isso embalado por temas incríveis que dão todo o tempero necessário para que o jogador tenha um sentimento diferente em cada um dos momentos do jogo para isso a trilha sonora de Twilight Princess foi feita pelo trio Toro Minegishi Asuka Ota e o mestre Koji Kondo Sim o lendário maestro criador das trilhas sonoras mais épicas da Nintendo para você ter uma ideia todos os jogos do Super Mario tem sua participação Minegishi foi responsável pela composição e design de som como a música para os lugares e as missões do jogo enquanto Kondo atuou como supervisor para o trailer tiveram diferentes compositores que receberam a tarefa de criar três peças das quais duas foram feitas por Yokota e o próprio Kondo os arranjos orquestrais dessas composições foram feitas por Michiro Oshima somente a compositora da trilha sonora de Ico de Playstation 2 sendo interpretadas por um conjunto liderado por Taiso Takemoto de vários trabalhos na Nintendo como vários jogos do Mario o amado idolatrado Salve Salve Smash Bros Melee entre tantos outros sucessos a equipe pensou em trazer uma orquestra de 50 músicos para sequências de ação além de um quarteto de cordas para os momentos mais calmos e dramáticos porém decidiram mais tarde que o jogo usaria mesmo música digital em uma entrevista Kondo disse que uma das principais razões dessa decisão foi a falta de interatividade na música orquestral com o produto digital isso seria bem mais fácil uma pena né ia ficar incrível você não acha? e o lançamento isso? Twilight Princess foi lançado para o Wii em novembro de 2006 e Gamecube em dezembro do mesmo ano como era de se imaginar o jogo teve aclamação total por parte da crítica tendo também um imenso sucesso comercial no mundo todo diferente do antecessor The Wind Waker o jogo recebeu avaliações máximas e perfeitas de vários grandes veículos de imprensa como a OneUp.com a Computer and Video Games a EGM a Game Informer a Games Radar e a Games Spy sendo um dos jogos mais bem avaliados do Metacritic com os demais como Famitsu IGN e Nintendo Power chegando perto disso dando uma nota 9,5 de 10 na América do Norte Twilight Princess teve vendas impressionantes onde 3 de cada 4 jogos vendidos de Wii eram desse Zelda no mês de lançamento a versão de Wii tinha vendido 412 mil cópias só nos Estados Unidos representando 87% das vendas de lançamento do Wii naquele mês a maior taxa para um jogo de lançamento desde Super Mario 64 lançado 10 anos antes ele se tornou o quinto jogo mais vendido da América em 2006 com 1 milhão e meio de cópias vendidas para Wii e GameCube em setembro de 2015 Twilight Princess havia vendido 8 milhões e 850 mil cópias isso no mundo todo e em ambas as plataformas tornando-se o título único mais vendido da série até então até ser superado por Breath of the Wild do Nintendo Switch qualquer jogo da franquia The Legend of Zelda causa euforia por parte de nós jogadores pois são games de excelência os melhores desenvolvedores compositores e designers disponíveis na Nintendo sempre estão presentes nos jogos dessa série e Twilight Princess é talvez o mais adulto jogo dessa franquia e conseguiu algo que não é muito comum até hoje ser um sucesso de vendas tanto no Japão quanto nos Estados Unidos mas como sempre o vídeo não acaba por aqui eu quero saber de você qual a sua história com The Legend of Zelda Twilight Princess eu estou muito curioso me fala aí nos comentários e se você quiser ganhar um coração meu diz aí nos comentários qual o jogo da franquia que você mais gosta para eu fazer um novo vídeo porque eu estou gostando muito de fazer vídeos sobre The Legend of Zelda ah e não se esquece me segue no Twitter e no Instagram arroba Vitor Isui no Twitter a gente pode conversar sobre tudo já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão então me segue lá arroba Vitor Isui no Instagram e no Twitter eu sou o Isui obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais